Existem mais de 100 espécies de patos selvagens no mundo, encontrados em diferentes regiões do planeta. Cada espécie de pato tem sua própria adaptação ao ambiente em que vive e pode ser encontrado em diferentes habitats, como pântanos, rios, lagoas e florestas. Algumas espécies de patos migratórios viajam grandes distâncias para se reproduzir ou procurar comida em outras regiões. Esses patos enfrentam muitos problemas com predação ao longo de sua vida, tanto durante a postura dos ovos, quando são filhotes e até mesmo adultos. Existem muitos animais que atacam os patos, como peixes, aposas e cobras. Porém, um dos animais mais perigosos para eles é, sem dúvidas, um assassino voador. Quando o pato entra no caminho do falcão, ele pode acabar sendo morto em um milésimo de segundo ao ser atingido pelas garras desse predador. Os falcões adicionaram muitas aves à sua dieta e as espécies de patos não poderiam ficar de fora. Diversas espécies de patos são mortos por falcões. Já as espécies de falcão, que caçam patos, geralmente são aqueles que habitam regiões próximas a corpos de água, onde os patos também vivem. O falcão peregrino é um deles. Seus ataques são rápidos como uma bala. Muitas das vezes, o pato morre sem perceber a aproximação do predador. Se um falcão atacar um pato grande demais, que não consiga segurar, ele pode acabar escapando como nessas imagens incríveis. Muitas das vezes, o pato morrer, ele pode acabar com as espécies de patos que não são mais rápidas.